É maduro o nosso amor, não moderno, fruto de alegria e dor, céu e inferno. Tão vivido o nosso amor, convivência, de felicidade e paciência, é tão bom. O nosso amor comum é diverso, divertido e mesmo até paraíso. Para quem conhece bem os caminhos do amor, céu vai e vem quem conhece. Saboroso é o nosso amor, fruta boa, coração é o quintal da pessoa. É gostoso o nosso amor, renovado o nosso amor, saboroso é o amor, madurado de carinho. É pequeno o nosso amor, tão diário, é imenso o nosso amor, não eterno. É brinquedo o nosso amor, é mistério, coisa séria mais feliz dessa vida. Amém. Amém.